Música O que é aqui faz membro muito bem e se a trinta multi longues Eu já vou chegar ao tal coisa Eu já não lembro que eu tinha muito tempo Eu já tinha um dia em casa o que eu estava em uma espécie de cifre Eu já estava indo para o meu caso Eu não lembro de ter que eu tenho Eu não esqueço de qualquer coisa Porque é em um dia não esqueça Eu não esqueço de essa coisa Mas o jovem não esqueça Se me derrubou, mas eu acudava o que ficou. O sinal do meu murmura, mas o seu mirou. E a prez da o meu milho, e o meu milho, eu acudava o que ele respondeu. A minha instigação, eu acessi, estrafé lá, eu acessi. E eu acessi, eu acessi, eu acessi. Acessi, eu acessi, eu acessi, eu acessi. Se me pôs, não me enxergue! Como se gizitou, não me enxergue! É, mole! Gia lenta por mim, marci! E vai me pôs, não me enxergue! Gia lóguo se apontinho, bombe! E aqui, de novo, é o que é? Oi, mas você! O que é a gente, óbuna! Capnou, só com um barco! Tô, tem que tirar, óblué! E aqui, minha esmina, vem! Mãe, 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 Mãe! Aplausos